Música Quando viu aquelas asas não acreditava no que aconteceu Era o anjo Gabriel enviado de Deus E teu sim iluminou e o céu aqui na terra fez morar em ti É a mãe da liberdade para a humanidade a salvação De ti nasceu Meu Deus, meu Deus, eu acreditei Do céu em Maria a luz resplandeceu Eu nasci pra te adorar Em teu reino acreditar E em Maria espelhar Deus É de luz de Fátima, misericórdia e conceição É auxiliadora e consolação É vitória, Nazaré da amatividade e aparecida Mãe do povo que é pobre, mãe de Deus, imaculada, senhora minha Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu acreditei Do céu em Maria A luz resplandeceu Quando viu aquelas asas não acreditava no que aconteceu Era o anjo Gabriel enviado de Deus Era o anjo Gabriel enviado de Deus E Deus se iluminou e o céu aqui na terra fez morar em ti É a mãe da liberdade para a humanidade a salvação Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu acreditei Do céu em Maria a luz resplandeceu Eu nasci pra te adorar Em teu reino acreditar E em Maria me espelhar Deus É do amparo dos remédios, do rosário e assunção É do carbo das dores, purificação É do divino amor, dos navegantes, é mãe rainha Mãe do povo que é pobre, mãe de Deus, imaculada, senhora minha Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu acreditei Do céu em Maria a luz resplandeceu Amém?